O diretor-geral da polícia Leon Charles anuncia que a polícia haiti tirou o mate suspeito na Inhat, não detém nem o acelo, nem o envolve e o assassino, arrasou o presidente haiti, Jovenel Moise. Se fez estado, nem o retém o assassinato e a quarta-feira calambot, e a minha residência. Luz a operação, a polícia nos liberta, a oficial polícia na Intolo, nem o detém o suspeito homicídio, Sira. O acontecimento, nem o ameaça da nação caraíba, nem o enfrenta uma crise política na segurança. O secretário do Estado de Comunicação, Franz, Santos Atetem, suspeito homicídio sira-nei, impede a Rússia polícia, ao fim tiro balamussan e a pelerim, e a presidente Moise na residência. Enquanto o ministro de Cultura na Comunicação, Prada, Henriquez, explica, atacante sira-nei rússia estrangeiro, tamo colhe a língua espanhola no inglês, nem ela fornece sira-nei identidade. O primeiro-ministro interino, Cláudio Zózef Salienta, situação de segurança e a nação controlada, no relatório forrense, quando vai ser festado, nem o mate conclui o ano, não transfere o ano, mas isso vai ser mortuário e a cidade. O primeiro-ministro interino, a primeira-dama, Marte Moise, mas retancante que o ataque refere, não é do que o ano, o se perigo, já foi transferido para o Hospital Miami e Estados Unidos da América. Zózef, mas conversa onde o secretário do Estado norte-americano, António Blinken, onde discute com a nova situação e a nação. Depois de soldado-paz, nebe destaca-ia Haiti durante Tinambarak, da daune organização Nações Unidas, nem missão mag apoio político e a nação kiaxira e a América, né? No ONU, nem serviço, foi conselho no apoio governo Haiti, a tua esforço, não reforça e estabilidade política no boa governação.